Os rastros de destruição de uma cidade que ficou debaixo de lama, de pedras e de muita árvore. Uma pessoa morreu e três estão soterradas em Petrópolis, na região serrana do Rio. Nós estamos nessa cobertura especial, nessa corrida contra o tempo, para encontrar sobreviventes em Petrópolis. No dia 15 de fevereiro, eu estava em casa, esperando a chuva parar, para poder buscar meu filho no colégio. Quando tudo aconteceu, quando a casa caiu, no primeiro momento eu não achei que fosse uma barreira. Eu achei que só a minha casa tivesse caído, eu achei que a minha laje não tivesse suportado a chuva. No dia 15 de fevereiro, o dia que ocorreu a tragédia, eu estava no projeto do morro, uma hora antes. Estava chovendo bastante, por volta de quatro horas, uma grande chuva, uma forte chuva. E por volta de umas 15 para as 5, 10 para as 5, acabou que eu desci debaixo de chuva mesmo, para buscar meus filhos na escola. E foi uma vitória, né? Eu digo que foi uma vitória, eu renasci, né? Enquanto eu estava aqui, a casa começou a tremer e eu corri para tentar sair, porque aqui era a minha porta de saída, né? Só que a casa caiu. Aí eu fiquei presa aqui, e os cachorros estavam chorando aqui atrás em algum lugar. E eu me abaixei e caí em tudo, né? Aí eu pensei comigo. Falei, gente, a chuva está chovendo tanto que a minha laje caiu. Minha laje não suportou a chuva. E comecei a gritar, socorro, socorro, socorro. Mas ninguém vinha, eu falei, ninguém está me ouvindo. Eu vou ter que sair por minha conta. Aí eu fui me mexendo para soltar minhas pernas e correr a geladeira que tinha vindo para cima de mim e sair. Aqui era a minha porta de saída, né? Cheguei para a garagem e vi que o telhado da minha garagem tinha cedido em cima dos carros. Falei, caramba, meu carro. Fiquei toda triste. E vim andando para poder sair. E quando eu cheguei ali naquele cantinho, eu olhei para cá e não vi mais a casa do meu irmão. Falei, meu Deus, o que está acontecendo? Aí comecei a gritar esse meu vizinho aqui para ele vir me ajudar, mas também ninguém me ouviu. Falei, não sei, está ali. Fiquei cantando abrir o portão, mas ele foi amarrado, né? Estava encerrado. Falei, agora. E aqui tinha um mundo de tronco, de árvores, tronco assim, gigantesco. Aí eu fiquei bem, fiquei em cima para eu andar lá, a gente tinha aqui no portão. Aí eu tive uma visão geral de tudo. Eu olhei para lá, não vi mais a casa do meu irmão, não vi mais a casa dos meus vizinhos ali. Meu vizinho, seu João, minha filha, né? E eu não tinha mais nada, era só lama. Lama, terra, árvore e pedra. E assim, às vezes as pessoas perguntam assim, ah, mas o porquê disso, né? Por que esse fenômeno, por que esses deslizamentos, eles sempre acontecem na região serrana? A gente tem, né? De novo, a gente está falando da topografia, a gente está falando do relevo dessa região. Em que ele é o quê? Em costas, elas são íngremes. A rocha, né? É você ter um solo sobre essa rocha. É um solo que às vezes ele nem é muito profundo. E que a chuva, né? O que que acontece? Por que que ela é considerada uma erosão pluvial? É chamada de uma erosão pluvial? Porque ela é causada exatamente pela água das chuvas. Essa água, ela vai o quê? Encharcando esse solo. Vai, né? Fazendo com que ele fique todo encharcado. E por força da gravidade, ele vai descer essa encosta. E vai aumentando essa velocidade à medida que esse material, ele vai descendo. Né? Então, é por isso que assim, ele vai estar associado às chuvas. Por isso que a gente dificilmente, a gente vai ter uma erosão pluvial dessa, um deslizamento da encosta, um movimento de massa, como vocês querem chamar, né? Acontecendo nos meses de junho, julho e agosto. Porque é um período em que a gente tem o quê? Tem menos chuvas, né? Porque o inverno, ele é mais seco. Então, chove bem menos. Não é que não chova, mas vai chover menos. E ele vai acontecer, ele é localizado. Dezembro, janeiro, fevereiro, março. Então, essa chuva, ela cai sobre esse solo. Esse solo, ele está solto sobre essa rocha. E esse solo, ele fica todo encharcado. E à medida que ele fica encharcado por força da gravidade, ele vai, por isso que se fala, deslizar sobre essa rocha. E ao deslizar sobre essa rocha, ele vai o quê? É o efeito avalanche. Ele vai levando tudo que está o quê, né? Ele vai aumentando a velocidade e o material que vai sendo o quê? Deslocado, descendo essa encosta. O que mais me marcou, que no dia eu estava com uma amiga, que trabalhava comigo na creche, e ela falava que do filho dela de um ano e meio, que estava... Foi o primeiro dia dele nascer, estava chorando, e tinha voltado para casa. Na hora que começou a cair tudo aqui na frente da Augusto Mexique, o corpo do filho dela estava flutuando na água. Isso, ver o grito de uma mãe, meu filho, socorro, meu filho, é a coisa que mais impactou. Aquele dia, conforme eu corri para tentar sair, não deu tempo deles correrem. E antes de eu sair de casa, eu escutava eles chorando, né? E eu chamando, chamando, mas eu olhava para trás e só via entulho, né? Só via pedaço de parede, via meu fogão destruído e não via eles. Então, quando eu saí, foi para pedir ajuda para tirar meus cachorros também. Eu falava com os vizinhos, eu falava... Tem até um vizinho que morava aqui na escada, o Manuel, sempre muito solícito comigo. Eu falava com ele, Manuel, acha meus cachorros para mim e tira eles de lá. Aí, de madrugada, ele falou para mim, ele falou, olha, não dá para tirar. Ela está debaixo de uma coluna. Aí eu falei, mas ela está morta. Aí ele falou, não, ela já está morta. Aí, pelo menos, pelo menos eu fiquei mais calma que ela não estava sofrendo, né? Eu aconselharia sim procurar ajuda depois da tragédia. Porque todo mundo da cidade fica afetado. Tudo ocorre em volta das pessoas, principalmente as não afetadas. Eu percebo mais alguns transtornos sendo desenvolvidos em pessoas que não são tão afetadas. As que são afetadas, elas já chegam com o estresse lá em cima, com o trauma lá em cima. Mas aquelas que assistem, elas ficam mais impactadas, elas ficam mais traumatizadas. Então, acho que quando acontece uma catástrofe dentro de uma cidade, principalmente como a nossa, que é a Petrópolis, todo mundo precisa procurar ajuda psicológica. É, políticas públicas, elas são importantíssimas. E aí, fazendo um trabalho dentro dessa política pública, é um trabalho que ele tem que ser interdisciplinar. Não é só pensar, né, a questão ambiental, mas é pensar a questão do planejamento urbano, né, na cidade. É pensar, né, a Secretaria de Educação trabalhando isso com as crianças desde a formação, como lidar com o problema, porque esse é um fato. O problema, ele existe na cidade, a gente não pode se esconder para ir, se esconder com relação a isso, né. Existe o problema? Existe. O que a gente pode o quê? Fazer para amenizar, né. Então, essas políticas públicas criadas, e é importante que o poder público, ele converse com a academia, com a universidade. O que a gente tem dentro do Estado do Rio de Janeiro, nós temos três, quatro importantes universidades que produzem pesquisa, que produzem, né, ciência relacionada à ocupação dessas encostas, e o poder público, às vezes, ele vira as costas para isso. Então, essa conversa, né, esse contato com a academia, com a universidade, entender a ciência, ela é importante. Então, a política pública, ela tem que ser o quê? Ela tem que trabalhar em vários campos. Não é trabalhar só na questão da intervenção, a contenção de uma encosta. Isso é importante? Muito importante. Mas não é só conter a encosta, né. A coleta de lixo, ela está sendo feita de maneira correta, né. As escolas que estão em áreas de risco, é trabalhado, né, é feito todo um trabalho com essas crianças, desde o início, de como, né, elas devem, elas são orientadas para quando acontece uma chuva forte dessa, né. Então, você tem, são vários pontos, né, criando essas políticas públicas para você poder o quê? Tentar resolver. Claro que os projetos de intervenção de infraestrutura, isso é importante, são limpeza dos rios, né, você, a contenção, como eu já tinha falado, a contenção das encostas, mas é você fazer um trabalho em conjunto com a sociedade. Quando eu tenho a chuva do dia 20, eu fui para a rua novamente levar a ferramenta e dar o meu braço para, o meu conhecimento para as pessoas, né. Infelizmente, é isso. Aí volta na parte dos nossos governantes. O que é que nós vamos fazer para melhorar isso, né. Infelizmente, não sei, eu acho que eu não estarei mais aqui e os nossos filhos vão passar por isso. A cidade de Petrópolis, a pergunta, né, a cidade de Petrópolis, ela é boa para ser habitada? Se a gente pensasse lá atrás, não deveria nem ter sido habitada por conta disso, né, porque, por todos esses problemas que a gente acabou mencionando aqui. Mas, assim, a gente não pode retroceder. Então, a gente tem que saber conviver com o problema. A cidade, ela é boa no sentido? Boa para quem? Né, isso é a primeira pergunta. É, assim, será que todos vivem da mesma maneira? E aí não é só Petrópolis. A gente está falando exclusivamente de Petrópolis, mas isso eu, né, eu vou reportar para todo o Brasil ou para outras cidades fora do Brasil, né. Tem pessoas que vão viver muito bem, tem pessoas que não vão viver bem. Então, essa é que é a grande discussão. Você vai ter pessoas que vão morar com segurança, né, de uma maneira adequada. Agora, tem aquelas pessoas que elas não vão viver em segurança. Isso é para qualquer cidade. O que cai no céu, para mim, já é um gatilho para eu não ficar desesperada. O que cai no céu, para mim, já é um gatilho para você. O que cai no céu, para mim.